Mente quando eu me afastei que percebi Que o melhor lugar do mundo É perto de ti Mas decidi voltar Deixar o meu orgulho E me... Aí galera, graças e paz, aqui é o Pastor Lucas Acabamos de fazer o pop de show agora Com a galeraça ali, a gente vai agora fazer os autógrafos Muito legal estar aqui em Campo Grande Campo Grande, povo muito legal Deus abençoe vocês, um beijo Meu pai, sem ti não sei viver Pai, aceita-me de volta Eu me arrependo do que fiz É o meu pai Nós terminamos tudo aqui hoje, essa tarde de autógrafos aqui em Campo Grande E eu não tenho um sonho Oh, oh... Estou dando aqui quando Com a vida nacional, é uma geração Não passa sem mim Uhul! 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 Umion! Uhul!